Porta do céu, passa na frente, passa na frente, abre os corações, Maria, porta do céu. Passa na frente, passa na frente, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa cozinha aqui em casa. Eu já estou aqui no nosso cantinho, na nossa geladeira, onde tem um recado especial todos os dias para vocês. E a gente vai fazer uma reflexão sobre os nossos atos, né? A gente tem uma frase linda aqui. O homem generoso será abençoado por quanto reparte o seu pão com o necessitado. Então, quanto mais a gente repartir o que a gente tem com os outros, melhor é para a gente e para todos que estão em nossa volta. É muito importante você doar o que você tem em abundância na sua vida. Aqui hoje, a gente faz de tudo para doar o que nós temos. E eu, junto com a Lari, que é a nossa convidada aqui hoje, eu vou doar para vocês o nosso conhecimento. É muito bom, né, Lari? Seja bem-vinda. Obrigada. Quando a gente acaba dando para os outros aquilo que a gente estudou, que a gente correu atrás para saber, pois não custa dividir, né? Quanto mais a gente divide, mais a gente aprende. Eu acho que aqui, nessa cozinha, eu já aprendi tanta coisa boa com vocês. Que bom. E conta para a gente o que vamos ter aqui nessa cozinha hoje. Hoje, nós vamos fazer um quindim super prático, rápido, sem aquele cheiro de ovo, todo mundo não gosta. Não gosta. E só o liquidificador, a gente não vai usar nem fogão hoje. Liquidificador e fogão. Nossa, então o quindim de liquidificador. Exatamente. Então, vamos começar. Compre, eu vou passar para cá que você vai ficar perto do líquido, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é aquecer o forno. Vamos ligar o forno, deixar ele aquecido, para depois a gente começar a bater a massa. E a nossa temperatura? 180 graus. Então, já deixa, antes de começar tudo, liga o forno a 180 graus. Isso. Depois, nós vamos pegar o coco ralado. Aqui, eu estou fazendo metade da nossa receita, para ser mais prática. Tá. Então, assim, a receita que a gente vai passar, Marina, já vai vir bater com a gente, é maior do que essa? Isso, é o dobro. Aqui na TV, acaba que a gente sempre dá uma diminuída um pouquinho, né? Para poder ser mais rápido. Aí, nós vamos hidratar o nosso coco ralado, aquele coco de saquinho mesmo. Isso aqui, o leite de coco é mais ou menos umas três colheres, só para a gente hidratar o coco. Ele não precisa ficar muito úmido? Não, não. Só uma hidratada. Uma leve uma pastinha. Exatamente. Que ele vai ficar. E para ter aquele saborzinho de leite de coco é ótimo, né? Então, a gente vai hidratar ele. Primeiro que ele vai dar uma liga maior, né? Exatamente. E ele vai dar uma inchada, né? Gente, vocês lembram do dia que a Lara veio aqui? Foi o dia que eu entalei com a cocada. Hoje eu vou tentar não entalar com o quindim. Porque, gente, estava muito maravilhosa aquela cocada. Não teve como não comer, não ter. Não, 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 não tive sabedoria no dia. Então, está aqui o nosso coco. Nós vamos deixar ele aqui no cantinho. Vamos mostrar o ponto direitinho? Ó. Para eles? Isso. Pode deixar aqui em cima, que a câmera de cima pega. Para a gente mostrar, deixa eu passar a colher aqui para o pessoal ver. Olha, ele vai ficar como se fosse uma pastinha mesmo. Então, não pode ficar aguado, né, Lara? Não. Pode reservar. Pode reservar, deixar no cantinho. Ok. Agora nós vamos para o liquidificador. Deixa eu virar ele aqui, porque esse aqui tem uma trava. Aí, foi. Tem um segredinho. Então, nós vamos começar com açúcar. O nosso açúcar aqui são duas xícaras. Aham. Pode ser refinado também? Pode ser refinado também. Então, tanto cristal, tanto refinado são bem-vindos. Aqui, a gente não precisa preocupar com aquele negócio de tirar a pele do ovo, porque a gente vai bater. Então, no bater, vai tirar o cheiro do ovo, tá? Deixa eu pegar uma colher para te ajudar. Mas eu falo sempre isso. Eu quase não tiro a pele do ovo. Principalmente, a gente bate um liquidificador ou na batedeira. Ou se você tem um aromatizante também, acaba tirando também o cheiro do ovo. Aqui são gemas. E uma coisa, né, Marcia? A gente tem uma receita com muito ovo. Muito ovo. Tem um pouquinho de cheiro do ovo. Exatamente. É normal, né, gente? Então, a gente não... Se não tiver, é até problemático. Isso. Então, aqui são seis gemas. Lembrando que a gente está fazendo a metade. E dois ovos inteiros. Tá. Aqui, nós vamos bater tudo isso agora. Prato para você apoiar aqui, ó. E o último ingrediente que nós vamos bater agora é uma colher de sopa de margarina ou manteiga. É importante. Tem preferência? Eu prefiro manteiga sempre, né? Mas quem não tiver, pode ser a margarina. E tem que ser esse ponto. Esse pontinho de pomada não pode ser gelado. Então, antes de fazer, tira ela um pouquinho da geladeira. Um pouquinho antes. Tem que terminar 10 minutinhos. Nesse calor. Ela já fica, assim, super molinha. O coco a gente não vai bater agora. Então, nós vamos bater essa mistura aqui. Até ela ficar bem homogenizada. Tá. Aí vocês abrem, dão uma olhadinha, vê se precisa mexer. A gente fica com o açúcar do lado. Às vezes, molha o açúcar, né? Exatamente. Fica presinho na lateral do liquidificador. Nossa, aqui já está. Ótimo. Ficou bem líquido. Aqui o que nós vamos fazer? Vamos misturar o coco. Esse que a gente hidratou. Dá uma leve batida só para misturar mesmo. Não é para triturar mais o nosso coco, não. Só para ele dar uma uniformizada. Exatamente. E acaba que ele também vai dar uma endurecida nesse líquido que está no liquidificador, porque ele vai chupar um pouco de líquido. Ele acaba absorvendo o líquido, né? O coco. Ótimo. Agora vamos bater de novo. Hum, já está cheiroso. O coco está um cheiro maravilhoso. Nossa, realmente é só para? Só misturar. Misturar. E se bater muito o coco vai ficar liso, né? Ele some, né? Ele fica muito liso. Podem usar o coco fresco também, como aquele que eu fiz da rosinha de coco. Fica até mais saboroso do que esse. Tira esse aqui para te dar mais espaço. Não vai usar mais, né? Não, não. Esse aí já. Vou por aqui que a gente tem mais espaço para trabalhar. Muita gente tem dúvida a questão da cor. Como é que o quindim fica amarelinho assim? Quando a gente bate, ele fica claro. Essa corzinha é um amarelo bem pálidozinho mesmo, um amarelo bebê. Depois que ele vai para o forno, ele fica naquela cor. Bem vibrante. Isso. Se usar o ovo caipira, melhor ainda. Ele vai ficar mais amarelinho, tá? Deixa a nossa mistura aqui. O que nós vamos fazer agora? Untar as forminhas. Vou puxar para cá, que daí a gente libera espaço. E nós vamos usar manteiga ou margarina e açúcar cristal. E essas forminhas? Isso. Uma forma fácil de untar as forminhas. Essa forminha aqui é uma forminha maior. Então eu trouxe para vocês verem que pode ser em qualquer tamanho. Pode ser a pequenininha, pode ser essa maior, pode ser uma forma grande. A receita é a mesma. A galera está fazendo aquela forma específica para a quindim, que a quindim dela é bem certinha, né? 90 graus aqui. Mas se a pessoa tiver só a forminha de empada em casa, pode... Aquela é de empada. Essa daqui é de empada. Então ele não vai ficar tão retinho, mas vai ficar bom do mesmo jeito. Isso, fica ótimo. Então o que a gente faz? Você pega um guardanapo, molha um pouquinho da margarina, de jeito prático. E você molha toda a forminha por dentro. Não pode ficar sem untar, porque isso aqui vai fazer diferença no final da sua receita. Para a gente conseguir desenformar. Isso. E ele dá um brilho também? O açúcar vai fazer ele dar o brilho. Por isso que eu gosto do açúcar cristal mesmo. Porque ele carameliza mais, né? Ó, forminhas untadas. Você acredita que eu fiz quindim na faculdade? Mesmo? Só que eu era aluna. Nunca mais fiz quindim na vida. Estou tendo aula mesmo aqui. Uma receita prática, gostosa. Não, e é algo nosso, né? Isso. Quindim é brasileiríssimo. Ele veio originário de uma receita portuguesa, né? Que era feita com amêndoas, não tinha o coco. Aí veio para o Brasil, as escravas adaptaram. Como não tinha amêndoas, colocaram o coco. Untadas. Agora nós vamos colocar a nossa mistura que a gente bateu no liquidificador. Bem na forminha. Isso. Pode colocar bem na borda, não tem problema. Pode encher até em cima. Enchemos. E agora nós vamos colocar água. Porque tem que assar em banho-maria. Senão o açaí não funciona. E ele, então, a gente cozinha, né? Cozinha e assa ao mesmo tempo em banho-maria. E por quanto tempo? Ele vai levar mais ou menos uns 40 minutos. Vai depender muito do seu forno. E aqui um segredinho que tem que ter é papel alumínio. Nós temos que cobrir com papel alumínio. Senão ele queima muito aqui, né? Ele vai criar uma crosta, o coco vai cozinhar embaixo, não chega o calor suficiente. Então vai ficar aquela coisa mole por baixo e o coco bem durinho por cima. E aqui você colocou até no meio? Isso. Até no meio. Então coloca a água somente até ao meio. É no meio. Tem que tomar muito cuidado para não entrar água dentro da forminha. Se entrar, estraga a sua receita. Aí não tem solução. Então, enquanto vamos para o forno, a gente vai conferir os nossos ingredientes com o pessoal aqui de casa. Vamos ver aqui tudo o que a gente precisa falar para eles. Vamos bater os nossos ingredientes. O que a gente precisa hoje para fazer o quindim? 12 gemas, 4 ovos, 3 xícaras de açúcar cristal de preferência, mas pode ser o refinado. 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, mas também daremos preferência à manteiga. 200 gramas de coco ralado e 3 colheres de sopa de leite de coco. É isso que a gente precisa, né? E forminhas untadas também com açúcar cristal para a gente realizar. E agora, quando acabou, nós já estamos aqui tudo certo. Isso aqui vai para o forno. Vai para o forno. E como é que ele sai, para a gente mostrar para o pessoal? Nós já temos um pronto aqui. E Marina já vai vir aqui degustar com a gente. Vamos colocar aqui. E já sai... Ele se desinforma fácil? Precisa de uma ajudinha, ó, tá vendo? Você vai encostar no forno e ele vai estar firmezinho. O coco já vai estar inchado, vai ter cozinhado por baixo e eu sou o ponto certo. Você pode enfiar uma faquinha, na hora que ele sair lisinho, é o ponto certo. Então, ó, pelo jeito que ficou o coco, gente, para a gente mostrar aqui para eles ali, tá vendo que ele não dourou e não criou essa crosta, né? Ele ficou bem lisinho mesmo. O alumínio impede que ele dore, né? Isso. Aí nós vamos passar a faca em volta. Vem cá. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Que bom ter você aqui de novo. Prazer estar de volta. Gente do céu, como é lindo. É igual a gente desenfala um pudim. A gente vai pegar a faca, passa em volta da sobremesa, com cuidado para não estragar. A gente tem que comer com os olhos primeiro, né? E se ele gelar, ele sai do mesmo jeito, né? Sai do mesmo jeito. Sim, olha que brilho. Esse brilho é incrível, né? E olha, tem alguém que a gente não vê esse quindim brilhosão assim, não é? Então, é. Fica lindo. Lari, parabéns. Reforça para o pessoal de casa as suas redes sociais. Então, a gente trabalha com o Instagram. O Instagram é arroba Larissa, com Y e dois S, é underline Cidião. Cidião. Tá lá na tela, gente. Para o pessoal ver Larissa, tá lá então, arroba Larissa Cidião. É, seguem a Larissa, gente, para vocês verem o trabalho dela, que é maravilhoso. Larissa já esteve aqui fazendo as... Rosas de coco. Rosas de coco. Aquela maravilha aqui, tão lindas quanto gostosas, né? Isso. Eu dei aquela instalada, né, Marina? Foi. Foi aquele dia que eu dei instalada. dentro da boca e ficou aqui tentando conversar e mastigar cocada ao mesmo tempo. Olha só. Eu e as minhas pérolas neste programa, gente. Se a gente juntar, dar um programa das 10h30 da manhã a 1h da tarde, só das pérolas que eu solto aqui todo dia. Vamos passar os ingredientes rapidinho? Vamos. Podemos? Eu passei com eles, mas vamos passar de novo? Vamos passar? Porque eu acho que é importante, porque tem gente que acha que é difícil fazer aqui, gente. E não é. Então, pega aí o celular, gente, anota aí. Então, tira uma foto da tela aí com os ingredientes. 12 gemas, 4 ovos, 3 xícaras de açúcar, 2 colheres de sopa de manteiga, 200 gramas de coco ralado, 3 colheres de sopa de leite de coco. Então, você anota aí para fazer essa receita com esse carinho que as minhas fizeram aqui. Tenho certeza que vai dar certo, vai ficar tão bonita quanto essa sobremesa maravilhosa que a gente tem aqui no estúdio. E vamos provar, né? Agora é a melhor parte. Porque tem que estar gostosa também, né, Larissa? Então, vamos. E eu prometo que chegaram um pedaço pequeno. Eu estou esperta agora, Carinha, quando a Lari vem aqui. Ai, que delícia. Olha que lindo. A Tati comentou que tem muita gente que não consegue fazer esse brilho mesmo, né? Qual que é o segredo, o principal, assim, que você não pode deixar de fazer para poder ficar esse brilho? Untar com açúcar e não deixar passar muito do tempo no forno. Ah, tá. Senão ele perde esse brilho também. O açúcar pode ser cristal refinado? Cristal. O cristal. De preferência o cristal. De preferência o cristal, então. Eu já estou na sua frente. A Tati já está lá na minha frente. Me espera, Tati. Vamos lá, então. Vamos experimentar, gente. Quindim é bom, né? É bom e é lindo. Vamos experimentar, então, gente. Vamos lá. Lar, e aquilo que você falou, realmente não tem, gente. Não tem nada, nada, nada de cheiro de ovo. E realmente tem alguns quindins que a gente come. Ele não tem só o cheiro de ovo, como o paladar do ovo sal. Que delícia, gente. Ela tem muita presença. Maravilhoso. Nossa, gente. Larissa, essa quantidade que você fez aqui, quantos mais ou menos dá desse tamanho? Se for dessas pequenas, dá umas 20 unidades. Lembrando que você pode fazer grande também, tamanho família. Você quer fazer uma sobremesa para um jantar, um almoço, pega aquela forma, pode ser aquela com furo meio, unta direitinho. Coloca, ela vai levar um tempo maior para assar. É normal. Cobra direitinho e pronto. E quem quer fazer para vender, é uma ótima opção, né? Desse tamanhozinho para festa fica lindo. Coloca numa forminha, com a rendinha. E você encontra aquelas forminhas, inclusive, com tampa. Com tampa. Exatamente. A gente tem aqui uma questão de um custo baixo para o confeiteiro, né? Então, a gente tem ingredientes baratos e para a gente vender. Quando a gente consegue cobrar um nunquindinho? Desse tamanho, mais ou menos. Desse tamanho, você pode cobrar a partir... vai depender muito do preço dos materiais na sua cidade, mas a partir de R$ 1,50 você já tem um lucro muito bom. A unidade. A unidade. Gente, vende igual água, viu? Porque eu nunca vi nesse preço. A gente está numa época com o ovo com preço bem baixo, né? Bem barato. Então, dá para a gente ter um lucro muito bom. Então, o mais bacana é a gente pensar, né? O pessoal que vai fazer festa é um docinho gostoso, bonito, porque ele tem um brilho maravilhoso e é barato. Às vezes, a gente fica apegado a alguns doces tradicionais de festa que saem muito caro. A Marina Caso é recente, né, Marina? Só a gente sabe quanto custa uma mesa de bolo. Então, às vezes, a gente tem um colorido, um visual diferente, um paladar diferente por um custo mais acessível. Adorei a dica de hoje. Adoramos mesmo. Está muito gostoso. Parabéns pelo trabalho. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Obrigada por ter vindo.